O que é o Espírito da Verdade? Paris, 1860 Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles vem a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um cegador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse Vide a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos ilimitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro dos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ou o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, do além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sede os vencedores da impiedade.